Olá meu rapaziada, live online, pinta de gala, alô, alô, e aí rapaziada, e aí senhoras e senhores, tá formal, é, tá bonitão né, pai, onde eu tô, tô aqui na concentração aqui, pré, prêmio esporte, e aí rapaziada, vocês acham que eu tô bonitão pra chegar lá no prêmio, tá elegante? Galera já tão ditando exclamação pizza, rapaziada que tiver com fome, exclamação pizza aí ó, 50% de desconto aí na pizza, adicionar, ah boy, tá bonito ó, elegância, elegância do garoto, pô, pior que os caras veem assim, os caras acham que eu vou ganhar um prêmio né mano, só vou lá, passear mesmo, comer, beber, pô, e se eu meter uma luzinha do meu celular aqui na frente mano, pô, cês tão vendo como, pô, em casa mano, a câmera é Panasonic, tem a luz na frente, pô, meu nariz fica até bonitinho mano, aqui tá dando uma sombra ali de cima, que meu amigo, pô, já achava meu nariz grande, agora ele, tudo contra o fogaréu, ó, fogaréu bem forte lá no prêmio hein rapaz, nossa, quente aqui embaixo hein, vai chegar no prêmio todo assado hein, mas será que em duas, nossa, tô ferrado hein, tô pro culto vou, hoje eu sou pastor, onde eu tô, tô aqui mano, ó, pior que eu não botei o antigoste hein mano, caramba o timinho já tá como, a gameplay aqui ó, bolo doido, eita pô, Ronald Lão, caralho, errei o que? Caralho, ele tem aquela âncora na parede, ô, quando tiver sub, cês me avisem aí que não tá alertando aqui pra mim não Fias perder pra mim aqui velho, nesse setup de terno, o cara é um mito, vai, já tomou uma, pra ficar esperto vacilão, mandei o joia já, ano que vem é você recebendo prêmio sim Fiquei sabendo que eles vão botar uma categoria de streamer com o maior nariz, espero que dê certo mano Mas se botarem o prêmio de streamer mais galante, porra, eu fico em segundo lugar né, porque é o pai, mas vou passar a visão E se lançar na categoria o maior boné, aí é o Yoda, nossa eu nem tô vendo o minimapo, só tô jogando mano Pior que cês curtem ver LOL né mano, se eu jogasse um TFTzinho ali pra, e ó o Ramos Eita, perdi o aronguejo Perdi o aronguejo, mas levei o bobo Ah, muda-se o ambiente, mas a gameplay é a velha de sempre, pelo amor de Deus, streamer de qualidade Pelo amor de Deus né família, pelo amor de Deus Por que eu tô assim? Porque hoje é o prêmio eSport Brasil rapaziada, eu quis fazer uma live diferente pra vocês Cês tão acostumados a me ver todo dia de regata, passando a fome, eu falei, não, hoje eu vou chegar de gala Abrir uma live de LOL e mandar gameplay elegante, elegante Ah, e também porra, se a Twitch não der um contrato com o streamer aqui porra, vem como? De terno aqui ó, smoking, a elegância fazer a live aí trulhos né Pior que agora que eu lembrei, eu tô no MD5 mano Eita, plau Nossa, esse aço aí tá só a fome, o cara deve tá perplexo com a minha beleza e não consegue jogar, com certeza é isso Que isso mano, mano, que isso? Alguém viu o dash que ele deu mano? Fala, pô de ruim, amigo Meu farm até que tá bom hein mano Olha o Ramos, tem dano pra matar Ramos? Você não, mas o pai tem Nossa senhora, é o Faker Tô falando pô, não, vocês acham que eu botei o terno aqui pra ficar passando fome, velho? Cês não me conhecem, isso aqui é uma vez no ano, uma vez na vida pô Pô, mas até que jogar de longe é melhor mano, em casa lá eu jogo tipo muito colado na tela mano Ué O cara miltou, velho, pra quê? Pastor, qual a palavra de hoje? Mudar aquele sub pra fortalecer Tô com medo de fazer merda aqui mano, tô muito avançado Mas eu acho que eu solo ele, não solo? Eita, fiz merda Nossa o cara Ah, cê é ruim Ha ha ha, cê é horrível 3-0 já hein, quem diria hein Põe a propaganda no canto superior esquerdo, acho que é melhor Ah, tá no Chayette, pode crer, sequelei Ah, nem a pau Eu ia dar outplay aqui nele Sai da minha ward Ah, tá me beitando Não sou bobo não pô Ah, eu conheço pô Sei de longe quando o cara é malandro Cadê o Chaco? Virei Mono Zed agora Conteúdo em primeiro lugar Uh, papai Nossa senhora Cara, acho que eu tenho que streamar mais de terninho, rapaziada Aqui o bagulho é low, mas é um low de cola e dá Eita Tá em casa, tá em casa Felizmente eu dei aquela errada, mas tamo aí Olha esse aço jogando low Nossa, esse Zed jogando low Meu Deus Nossa e aço, mas isso é ruim Ai, ai, ai Clipa, clipa, clipa Clipa que o pai joga muito E aí E aí Não sobe Não sobe aí Aí, já vai pedir aquela pizza na Dominos, né Aí, ó Ô, mas esse lance do terno é bom, mano Eu meti um negócio aqui, a gameplay Ó, 5-0 ali, cara Porra, tamo, tamo na elegância aqui, né Os caras já perguntaram já, fi Que horas é o curso O culto O curso Sequelei, mano Ó lá, ó o gameplay, ó o gameplay Ó, ó, ó Nossa, errei tudo Nossa Mas esse aço aqui que eu joguei contra é ruim, hein, bicho Pelo amor de Deus Eita, fiz merda Que isso O cara tá vivo, mano Morreu Ah, tá Eu tô de terno Porque hoje tem prêmio, rapaziada Porque hoje tem prêmio Porque o pai fica bonito também, né E também hoje tem o culto Culto na live Já pode lançar o subzão aí Pô, os caras tão trolando muito, velho Isso é louco E aí, rapaziada Quem vocês querem que eu mate? Pô, pior que, mano O elo que eu tô jogando não é ruim, não, mano Os caras tão Tão master Tá muito quente aqui 40 graus embaixo dessa Do terno, rapaziada Já tá de boa Você vai ficar de terno até a hora do negócio? Não dá Não dá, né É, vou ter que lançar É, valorizem o streamer que streama de terno, rapaziada Meu Deus Nossa, joguei muito mal Credo Crime A vida cobra O cara mandou pra mim ainda, velho Cuponzada, velho Cuponzada worth, hein Aí, ó Aí, rapaziada Cuponzada rufando Deixa aqui Aqui, aqui fica bom E assim, tá nervoso comigo Falou que a vida cobra Hoje a janta da rapaziada Tá, 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 tá bom, hein Nossa Cara, vamos comer até passar mal Janta e café da manhã, né, velho Tem coisa melhor que pizza No café da manhã? Não tem, mano Nossa, pizza do café da manhã, mano Caramba Opa Ele sumiu Sumiu O maluco foi completamente evaporado Bom dia, Pimpimento E aí, Gui Tadeu Bom dia Eita, sequelei Ah, morreu Bobo A vida cobra A senhora morreu ali Que ela nem viu como Morreu com o tétano da minha lâmina aqui Eu tô curtindo esse streamer de terno Caralho, velho A única coisa ruim é essa luz que vem de cima Que parece que o meu nariz é 3x Mas na verdade, todo mundo sabe que ele é só x Nossa GG Achei fácil Por que seu nariz não tá de terno também? Caramba, essa daí foi pesada, hein, velho Essa foi pesada, hein, mano Essa daí foi pesada, mano Isso aí não se faz, não, velho Na moral Mas acaba com a minha autoestima, mano Vane x9 O cara mandou reportar a Vane Nem tem Vane no jogo Pô, vou de play, rapaziada Ai, ca... Ai, eu dava pra ter Eu dava W, velho Ai Matei a soroquinha Salve, cheguei agora Vai ser garçom em alguma festa Finalmente começou a trabalhar Sim Aí você adivinhou Eu tenho uma festa de 15 anos Eu vou tá lá servindo A rapaziada Pega a coca em troca de um sub Aí, rapaziada Aí, rapaziada Pega a visão Get the vision Ah, acho que eu vou matar aquele bobo ali mesmo Puta, eu não peguei lente Tô com medo de fazer cagada Preciso do meu time Ah, o cara roubou meu... Meu amigo, mas aí Não divide nada com os amigos, hein Vai, rapaziada Tá na hora da play, hein Nossa, o que que eu fiz? Nossa, eu dei muito dano, velho Sem querer Eu devia ter botado a sombra de fora da fonte, mano Eu sequelei Por que o sub não tá aparecendo? Porque eu não tô em casa, mano Eu esqueci de configurar, my bad Mas, rapaziada E aí, tão curtindo? Cês querem mais LOLzinho? Querem um TFT? A gente faz aqui a gosto do freguês Bom, Raul, Ramos Jogou muito, Fernandes Aprendi do Lorde Semi Aí, mano Eu tô no MD5, velho Será que eu consigo ganhar essa MD5? E aí, rapaziada O pai tá chato aqui, ó Hoje o pai vai chegar bonitão lá Hoje tem Prêmio Esporte E eu já tô no Dali Vou passar a visão pra vocês aí, rapaziada Exclamação conectados aí, PC Final de ano tá chegando Copom PimpMenta é frete grátis pro Brasil inteiro Tá ligado? Qualidade A rapaziada tava reclamando do preço dos PC Mas é porque os caras tinham feito a boa pra vocês Colocar o Water Cooler e... SSD Aí os caras falaram Ah, configuração dessa é mó caro É porque tinha SSD e Water Cooler Aí eu fui me informar Aí eles tiraram E eu acho que deu uma abaixada no preço Aí tá mais bem aqui pra vocês Mas vocês que sabem Eu não gosto de usar PC sem SSD Water Coolerzada também? E aí E aí